Ao longo de duas semanas, nós mostramos aqui o Festival de Dança de Joinville. O evento mobiliza a cidade e é considerado o maior do mundo. O Luiz Felipe Melo e o Giovanni Tomaz contam pra gente agora como foram os últimos dias do festival. Vamos ver. O Festival de Dança chegou ao fim. A 41ª edição movimentou a economia da cidade e trouxe mais de 15 mil participantes. Nós sentimos que aquilo tudo que foi planejado durante meses pro festival foi colocado em prática. Então realmente foi um festival que nos agradou tecnicamente na parte da organização e percebemos isso pelo retorno do público e de todos os participantes. Bailarinos e bailarinas de todo o país estiveram presentes nos diversos palcos espalhados pela cidade. Além de dançarinos e dançarinas de outros estados, pessoas de fora vieram curtir o festival. O Bill, mais que curtir, foi jurado no Festival de Dança. O americano diz que é impossível descrever as suas emoções estando no festival. Que é indescritível o respeito pelo amor e pela dança. E faz o convite pra todos virem pro festival. Todas as idades se emocionam, até essa pequenina, de 11 anos. Eu tava muito nervosa, quando entrei no palco a ansiedade tava a mim, meu coração não parava de bater. Quando eu era menor, meu sonho era vir pra cá, então eu realizei um sonho, né? Mas também tem gente experiente que se prepara muito. Bom, o Festival de Dança de Joiville, ele é muito importante pra nossa companhia, né? É onde que ele dá um up, é onde que ele dá uma visibilidade para os nossos bailarinos. Então, assim, o Festival de Joiville é o festival que dá um up para os nossos alunos. O SCCSBT esteve presente em todos os dias do 41º Festival de Dança. Já vai dando aquela saudade. Mas fiquem tranquilos, que nós estaremos aqui em 2025, esperando o 42º Festival de Dança. O maior festival do mundo. Muito bom, obrigada também, Luiz, pela cobertura do Festival de Dança de Joiville. Belíssimo, e ano que vem tem mais. Obrigado.